O chat do lado? É, eu acho que do mesmo lado aqui, ó, tem comentário, banner, marca, chat privado. E do lado tem um chatinho aqui? O quê? Não. O pessoal já deve estar vendo a gente ali já, mandando boa noite. Boa noite, boa noite pra quem tá chegando. Eu tava deixando um vídeozinho rolando enquanto isso aqui, enquanto a live não rolava aqui, não deu tempo de eu entrar e já ia dispersar e mostrar umas imagens pro pessoal. Bacana, sejam todos bem-vindos. Agradecendo aí já logo a doutora Sânia pela disposição. Hoje sabadão, né? Sempre sabadão, né? Podia estar fazendo algumas outras coisas aí, mas vai tomar um pouquinho do tempo e falar aí sobre os benefícios próprios, sobre pra que que serve, qual que é a importância, né? Muita gente compra e não sabe, às vezes, nem como usar, né? Então, isso é bem importante. Fica aí os nossos agradecimentos à doutora. Gente, olá, boa noite, tudo bem? Eu que fico imensamente honrada pelo convite. Vocês são expertos em própolis e eu tô tentando aqui dar uma pequena contribuição. Bacana. Adriano, antes de iniciar o assunto de hoje, nós deixamos alguma coisa aí pendente da live passada e nós estaríamos respondendo, né? algumas perguntas, né? e também colocando aí, tentando responder dentro do nosso conhecimento, aquilo que a gente tá desenvolvendo, nosso trabalho. Então, acho que ficou, ficaram algumas perguntas no ar. inclusive a doutora Bellini deixou aí, acho que algumas informações, é isso? Olá, gente, boa noite. Boa noite pro pessoal aí que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Sim, filho, a doutora Camila deixou aqui uns vídeos respondendo aí as perguntas que ficaram pro final, chegaram ali no, meio que no final do vídeo. Eu já posso soltar elas aqui já, vocês já liberam aí pra gente ouvir o que é? a doutora Vinha respondeu pra nós? Isso, daí a gente já respondendo essas perguntas, a gente já dá início aí nas informações. Show de bola, vamos que vamos. Deixa eu botar eu aqui. Olá, pessoal, vamos responder algumas perguntas? A primeira, quando que eu faço a poda do alecrim do campo? Bom, primeiro, a gente precisa saber qual que é o meu produto, né, com o meu cultivo. Então, se for a própolis verde, o que que a gente sabe? Que as abelhas raspam a resina das folhas novas e dos botões florais. Então, geralmente, a gente faz isso a poda na primavera ou no comecinho do verão para que a planta também no inverno tenha energia pra se manter. Ok? Essa era uma das perguntas que tinham ficado aí para ser respondido, é isso? Isso, isso mesmo. Bacana. sobre as podas, como fazer as podas ali, em que período, né, fazer as podas? É, e aí, a Mila, fala sobre a questão de porcentagem de folhas? Ah, sim, nunca deixar menos que 70% das folhas. A poda não pode ser radical, muito intensa, porque elas sofrem muito depois, né, exatamente como ela falou, elas precisam da energia pra fazer a fotossíntese e quanto maior o número de folhas, melhora o desenvolvimento dela. Isso mesmo. Bom, eu acredito que essa tinha ficado aí no ar, né, beleza? Podemos seguir? Segue em frente. Tem mais uma perguntinha aqui. Fazer a poda. A poda não pode ser radical. Então, acima das ramificações, faz o corte, deixando folhas e galhos, um pouco, para que a planta se recupere. Tá jóia? Olha, não foi combinado, tá, porque nós não tínhamos visto essa resposta da doutora. Não tínhamos mesmo. Bom, vamos lá. Tem mais alguma? qual a idade produtiva do alecrim do campo? Na literatura, não tem nada que conste. Mas, na prática, o que se sabe é que mais ou menos 10 anos dependendo do trato cultural que você dê. Tá jóia? Obrigada, boa live para vocês! doutora, muito obrigado aí. Obrigada. Obrigado pelas informações. Eu acredito que são informações importantíssimas, não só para quem já desenvolve a cultura, mas para quem está vindo aí a cultivar. e aí fica aquela coisa, chega gente aqui para a gente falar, fulano falou que só dura dois anos, três anos. É impossível, porque com dois anos ele está maduro, está chegando a idade madura, então não é possível que uma planta tenha tão pouco tempo por ser até semi-perene, né? Então, fica aí essas informações. Se alguém ainda assim tiver mais alguma dúvida, pode deixar as perguntas aí e na medida do possível que as lives foram rolando e é esse o propósito, ir respondendo e sanando dúvidas para que as pessoas possam desenvolver a atividade, o cultivo com bastante maestria. Esse é o nosso propósito maior. Beleza? Então, eu acho que agora nada mais conveniente, né? Do que darmos início aí, agradecendo aí a doutora Sânia pela paciência mais uma vez e vamos dar início. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um bálsamo, né? Que Deus preparou para a gente aí, manipulado pelas farmacêuticas da natureza que são as queridinhas das abelhas. O própolis ou a própolis na literatura brasileira aceita tanto a própolis quanto o própolis. Então, sintam-se à vontade aí para ver o que melhor é para vocês. Ele é um anti-inflamatório potente, um antioxidante potente, um antimicrobiano e, assim, muitos, muitos, muitos benefícios para a saúde. A Shirley, ela trabalha bastante aí, indica bastante para o pessoal e eu, atrás de um balcão de farmácia, também vendo bastante própolis e gosto e uso muito própolis. Então, a gente pode aí começar com os benefícios agora para o inverno de ação anti-inflamatória. É um preventivo maravilhoso para gripes e resfriados. Pega todas as ites, né? Então, ele entra aí como anti-inflamatório para herpes labial, aftas, gengivites. A gente pode estar aí preparando um chazinho morninho, pingando duas gotinhas de própolis, tratando a feridinha da herpes, fazendo bochecho para aftas, para a gengivite e gargarejo para a garganta, né? Isso aí a gente já tenta prevenir para uma evolução de uma gripe e ficar mais tempo aí prostrado, né? Preventivo, a gente toma as gotinhas todos os dias e vem outros benefícios, antioxidante, antimicrobiano, as meninas querem colocar alguma coisa de anti-inflamatório, fiquem à vontade, doutora, segue aí. Estou emocionada aqui de estar falando com gente que sabe tanto de própolis e trata com tanto respeito essa maravilha, né? Como antioxidante, gente, não tem como não entrar um pouco na parte farmacológica e tentar explicar de uma maneira mais simples o que são radicais livres, porque os antioxidantes eles ajudam nessa parte a eliminar esses radicais livres do nosso corpo. Então, vou tentar ser o mais simples possível, porque tem muito nome complicado, muita enzima, muitas coisas, tá bem? Vamos ver se eu consigo dar uma... não deixar o assunto tão chato. Todo gasto energético da gente gera uma oxidação, né? A gente está respirando, o oxigênio entra com as trocas ali gasosas com as células e tudo mais, as nossas mitocôndrias, que são as... as preciosidades das células estão nas mitocôndrias, né? São elas que absorvem os nutrientes, que nos deixam mais saudáveis. então elas produzem um residual como a gente também, né? A gente produz um residual e esse residual das células são os radicais livres, que ficam aí passeando pelo nosso corpo e prejudicando demais o nosso organismo. Então, a própolis, ela entra aqui e faz um trabalho muito lindo, muito lindo de antioxidante. Vamos tentar explicar isso aí. Os radicais livres, eles vão se... entram na corrente sanguínea e vão se depositando em vasos, nas articulações e aí, vamos lá. Vaso proteção da própolis, ela chega ali no nosso vaso, coração, todos os vasos maiores, importantes e até os menorzinhos chegam ali com os radicais livres e conseguem retirar ele do caminho, né? A vitamina C que a gente ingere durante aí, as refeições e tudo mais, a própolis pega essa vitamina C que se degrada muito rapidamente do corpo e ela consegue deixar ali no vaso porque o vaso precisa demais tanto do colágeno quanto da vitamina C. E a própolis, ela consegue preservar muito, mantendo demais a saúde desses vasos, deixando eles mais fortes, mais resistentes, elasticidade, porque a artéria ela é muito molinha, ela precisa dessa elasticidade, então a própolis ela protege demais as nossas artérias e as nossas veias, né? Que são as que trabalham bastante para o retorno venoso, elas também nas varizes e tudo mais, elas se deformam, né? Com o tempo, então a própolis também ela dá uma proteção muito grande para esses vasos, para esse retorno do sangue, extremamente importante. Então, preventivo de infarto, preventivo de AVC, preventivo de entupimento das carótidas que a gente tem, que prejudicam demais a saúde, né? É, assim, fantástico essa parte de vasoproteção. Vamos olhar para dentro dos nossos rins, né? Quem tem pressão alta, o rin sofre tanto com a pressão alta, então essa vasoproteção ali, o rin, ele é todo como se fossem vários capilares, uns filtros, né? Um feijãozinho que a gente tem ali e tão delicada a estrutura, a própolis consegue proteger ali de uma forma fantástica. Com a pressão alta ali, ela consegue controlar um pouquinho essa pressão e dar uma vitalidade maior para o rin não sofrer tanto. Olhando para o nosso pâncreas, quem tem uma predisposição a diabetes tipo 2, então ali já tem uma sensibilidade, uma resistência à insulina e essas células, elas tendo que produzir muito, muito, muito a própolis, ela dá aquela proteção porque ela ajuda nessa antioxidação, né? Principalmente de pâncreas. Então, assim, ajuda a pessoa que, não é que a pessoa que não vá ter a diabetes, né? Mas ela tem ali um preventivo para não, para se proteger um pouco mais e não deixar tantas consequências da diabetes, né? Que mais que a gente pode falar de antioxidativo, eu quero deixar a parte de tumor mais para o final da live porque tem bastante, mais de 400 estudos falando sobre antioxidativo na parte de tumor, então daí a gente vai ter que falar alguns nomes de algumas coisas mais difíceis, então a gente deixa mais para o finalzinho, mas essa parte de, 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 ai meu Deus, me fugiu a palavra, eu estou meio nervosa de antioxidativos, né? É, acho que isso a gente tem, você tem que colocar alguma coisinha aí, Shirley, para me ajudar enquanto eu dou uma respirada aqui. Fica tranquila, doutora, acontece o seguinte, né? Essa questão de falar coisas importantes, de passar essas informações para as pessoas, causa um pouco, assim, de nervosismo mesmo, comigo acontece também, e é para o pessoal saber que não é nada combinado, nós fazemos isso espontaneamente, né? Ninguém treina nada e sai muito legal, porque é bem verdadeiro e bem transparente. E esse, mais uma vez, eu sempre repito isso, né? Vem de encontro ao nosso propósito, que é informar o porquê das pessoas consumir, porque se a gente trabalha com produto, produz um produto através das farmacêuticas com asas, né? Como foi falado aí, inclusive, até deixo recomendado aqui, existe um livro chamado As Farmacêuticas com Asas. Nesse livro lá, tem bastante informações importantes, e uma delas fala sobre a, a gente vai poder falar mais para frente alguma coisa a respeito, mas fala sobre a longevidade. Então, hoje, conversamos aqui, né? Que antigamente, as pessoas duravam mais, porque não consumiam tantos corantes, conservantes, anabolizantes, né? Essa medicina, essa industrialização de produtos, e aí, antigamente, as pessoas têm informações, nomes de pessoas e lugares das cidades onde viviam 150, 160 anos, né? E não está muito lá atrás, não, é, está aí, está lá no livro, eu vou depois deixar aqui, pedir para o Adriano, inclusive, deixar no link aí, essa biografia aí, para o pessoal, minha biografia, para o pessoal poder depois estar procurando. Esse livro, saibam vocês, que foram recolhidos, porque as pessoas estavam começando a ter uma informação mais profunda sobre esses produtos tão naturais e tão próximos, tão ao nosso alcance, e aí, eles acabaram sendo recolhidos, e praticamente, hoje, é muito difícil de encontrá-los. Aí, a gente indica, às vezes, procurar por um instante virtual, ou em cebos, mas é difícil de encontrar. Salvo engano, ele é de 1980, chama-se as farmacêuticas com asas. Mas, voltando aí nessa questão da importância de levar esses conhecimentos, a gente tem esse propósito, essa missão, na verdade. E a doutora Sânia, para quem não conhece, né, está aí na área da farmacêutica há muitos anos, e está aí praticamente numa transição, né, doutora? É, estou terminando minha pós-graduação em fitoterapia, mas, assim, ao longo desses 24 anos de formada, eu sempre fui muito ligada a produtos naturais, né? Então, sempre procurei estudar bastante sobre eles e poder indicar para ter uma medicina um pouco mais integrativa, um pouco mais abrangente, né? Poder ajudar um pouco mais quem procura ali, se cai uma receita médica, a gente procura colocar alguns benefícios ali que a natureza nos oferece, né? Eu sempre fui muito ligada nisso e agora um pouco mais, né? Agora me especializando um pouco mais aí sobre essas coisas, né? Voltando a falar da própolis, vamos falar um pouquinho do efeito anti-inflamatório, porque medicamentos anti-inflamatórios judiam tanto do nosso organismo, né? E a própolis tem um efeito anti-inflamatório muito grande também, ela tem, para a gente ter uma ideia, a própolis é um dos produtos que tem mais compostos bioativos, o que seriam esses compostos bioativos? São flavonoides e fenóis que ajudam muito, contribuem muito com o nosso organismo, né? As nossas células respondem muito a esses produtos. A própolis, como a Shirley e a Mila podem explicar melhor, ela é uma, ela é produzida ali pela resina das árvores, o pólen e a saliva das abelhas, não é isso, Shirley? Na verdade, é através da coleta da resina, né? Tanto de folhas como caules, e são pouquíssimas, nós vamos depois em algumas outras lives aí futuras, nós vamos listar essas essas árvores aí, justamente quando nós que estivermos aí com os produtores, aí nós já vamos trazer, mas são pouquíssimas as árvores que se coletam, as abelhas coletam aí a resina para poder aí dar o própolis, né? O Adriano, acho que, não sei se está acompanhando aí, mas ele estava com uma imagem, tem uma imagem aí que mostra as abelhas colocando a resina ali na lateral ali do coletor inteligente, e aí fica muito fácil entender, olha lá, olha que bacana, então ela coleta, depois, se o Adriano também puder, depois dessa imagem, passar a imagem dela coletando a resina, inclusive do alecrim do campo, ia ser bem interessante, porque daí a pessoa tem noção de onde elas levam, elas coletam lá do alecrim e trazem aí para o coletor inteligente, e através das enzimas, que vamos entender como saliva, elas vão projetando ali a parede do coletor inteligente para que a fresta seja tampada, e aí se evite entrar frio, temperatura baixa, e também claridade, é um fantástico, essas imagens são fantásticas. Sim, e aí entra ali um artigo que eu estava lendo, é própolis, é prócidade, então ali a própolis está sendo utilizada para cuidar da cidade das abelhas, e isso a gente pode trazer para o nosso corpo, cuidar, ter como as nossas células fossem os nossos habitantes da nossa cidade, e a própolis vem cuidar dela. São mais de 30 compostos na própolis, tem 13 que são marcadores mais importantes, e um que é fantástico, que é o atepelin C, que é o antioxidante, ele é um marcador, tem mais mais de 480 estudos nesse momento, com o marcador de atepelin C, para tratar tumores, que é um tumor, o tumor ali é uma região onde multiplica-se muitas células, existe uma inflamação muito grande no local, e como tem atividade celular muito forte, também tem uma oxidação muito grande, então ali ele entra com um poder total anti-inflamatório e antioxidante dele ali, como um coadjuvante poderoso no tratamento de tumores, então a gente já chega lá, vamos falar dos anti-inflamatórios, que eles não pegam o rim, ele entra na na COX, na linha de inflamação da COX, COX ciclooxigenase, é um palavrão, então a gente vai resumir ali como COX, tem a via COX-1, tem a via COX-2, normalmente os anti-inflamatórios entram nessas duas vias, por isso que judia tanto do nosso fígado, a própolis ela não faz isso e ela não machuca a parede de estômago, ela não machuca o nosso rim e ela desinflama o corpo, então se você tem alguma inflamação de artrite ali causada pelos radicais livres, a própolis entra com a ação anti-inflamatória, antioxidante no local, é fantástico, tem, assim, resultados incríveis e você tem alguém, Shirley, que faça tratamento com a própolis que tem artrite que teve relato de melhora? Ah, sim, Sânia, aqui nós temos o consultório e o meu tratamento ele é voltado, né, para os produtos apícolas, então a gente entra sempre com, assim, com mel por conta de ser um, aí uma gordura natural, para todo mundo entender, fica bem entendível, nós vamos fazer aí as lives sobre o mel, já fica o convite aí para a doutora para falar sobre as propriedades dos méis, né, aí para frente, mas aí a gente faz uma junção entre própolis, o mel e pólen, que daí o pólen também ele vai entrar como os aminoácidos e aí a gente faz uma estrutura aí perronha, combatendo essas inflamações e dando condições aí das pessoas poderem voltar a ter uma articulação melhor e estar sentindo menos dor, alivia muito, muito, muito mesmo. Temos vários casos de pacientes aqui, inclusive se alguém estiver acompanhando aí a nossa live, pode inclusive se manifestar e os resultados são fantásticos. Resultados incríveis mesmo, né, e a gente pode até falar depois também uma live sobre pólen, porque pólen também tem muito aminoácido essencial para a gente manter ali a saúde, né? Com certeza, a ideia, doutora, até para ficar aqui bem esclarecido e já informar o pessoal que está nos acompanhando, é o seguinte, nós temos aí uma série de lives justamente para levar informação para as pessoas, porque uma vez que nós trabalhamos com esses produtos, nós temos que informar, muita gente consome, compra, sem saber o que está usando e para que está usando. E aí, levando em conta essa questão aí, né, do poder do própolis em relação à questão de anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, o que que a gente leva em conta? É como que também nós, né, indivíduos podemos ajudar nesse processo, evitando uma série de maus hábitos, eu costumo chamar de maus hábitos, como corantes, conservantes, anabolizantes, refrigerantes, então isso acidifica muito e aí o trabalho não adianta nada consumir própolis, consumir pólen, consumir o mel e também em paralelo consumir refrigerante, comer salsicha, sardinha, embutidos, enlatados, enfim, é uma série de produtos industrializados que quem já tem uma propensão aí para determinados tipos de doenças vai sofrer, porque vai vir mais cedo a complicação. Exatamente. E aí você joga todo o seu preventivo fora, né, porque não adianta você fazer uma manutenção no carro e esquecer de pôr o óleo ali e sair e andar com ele, né, você pode ter revisado o pneu, amortecedor, o que for, vai dar problema no motor ali. Com certeza. vamos falar então um pouquinho que o própolis ele também é cicatrizante, ele é usado pela indústria farmacêutica em pomadas cicatrizantes, mas também pode ser usado em xampus, ele, a gotinha mesmo da própolis numa espinha, por exemplo, né, ela ajuda a cicatrizar ali a feridinha e tudo mais, então assim, ele também é muito cicatrizante, né, tem ação ali bem cicatrizante, então a pessoa já sabe que vai, tá programada aí uma cirurgia, já entra um tempo antes com uma própolis pra gente prevenir aí, manter saúde de vasos, manter a pele aí com uma qualidade melhor pra uma cicatrização mais interessante, ele é um antimicrobiano, um bactericida, ele tem o ácido benzênico, não é benzênico, é um conservante natural que ele tem que além de diminuir cloriferação de bactérias em algumas grãs positivas, ele consegue eliminar totalmente, né, então ele é bem bacana pra um, se você sabe que você vai fazer alguma coisa, já dá um preventivo aí, né? Ah, sim, inclusive aqui nós cuidamos dos packs dos cachorros, qualquer corte, alguma rasga, briga que tem, a primeira coisa que nós entramos é exatamente o amprópolis, por quê? Porque a gente sabe que isso vai facilitar, né, inflamações na orelha, o cachorro começou a balançar a orelha, assim, a cabeça que tá com um problema no ouvido, desde quando nós começamos a aplicar própolis no ouvido dos cachorros, doutora, olha, eles nunca mais tiveram problemas com o ouvido, inflamação, chega nessa época do frio agora, a gente já entra com preventivo, e às vezes eles tomam friagem, vão pro orvalho, vão pro meio do mato, correm atrás das presas, né, então eles não têm parada, não vivem presos, e aí acabam aí, às vezes, estavam quentinho dormindo e saem aí correndo e levam o choque térmico, e tem também os resfriados, a gente utiliza na água dos cachorros, na água das galinhas, a borra do própolis é misturado na ração, no farelo, pra os pintinhos, os pintainhos, descobri que não é pintinho, fala-se pintainhos, e aí a gente usa pra tudo, tudo do própolis é aproveitado, então, a gente tem, assim, uma facilidade muito grande em estar trabalhando com esse produto, que, ao meu ver, é um produto abençoado, faz a diferença tanto pra pré-operatórios como pra pós-operatórios, nós temos vários casos, vários pacientes, vários amigos que tem, fizeram esse tipo de preventivo e também usaram no pós, é incrível, é indescritível o processo, e aí as pessoas têm, assim, aquela situação, mas, ouvindo a gente falar isso, será que é tudo isso mesmo? Eu faço o convite, usem, façam o uso, é muito importante. Também, vários casos que tiraram verrugas, sumiram, aquelas verrugas grandes que saem com a borra da própolis. Olha, é fantástico. Se a gente ficar aqui, doutora, não podemos... Vamos ficar aqui dez dias seguidos falando sobre... E não terminamos. É verdade. O Adriano, tem aí, Adriano, a imagem da abelhinha coletando própolis? O pessoal que está acompanhando aí poder visualizar? Sim. Acho que o Adriano fugiu. Eu acho que ele dormiu, Adriano. Bom, enquanto isso, doutora, podemos ali, quando toma própolis e queima o peito, o que fazer? Continua a tomar ou como eu faço? Responde aí, doutora. precisaria ver como que a pessoa está usando essa própolis, né? Quanto de gotinhas, quanto de água, como queimar o peito, né? O que está acontecendo aí? Vamos ajustar a dose aí. Também é importante saber a dosagem de álcool que existe nessa própolis. A graduação. A graduação, desculpe. Talvez esteja muito alta, então tem que conhecer, tem que saber onde comprar essa própolis de origem, né? De preferência, porque existe muito, está muito fora a graduação, aí pode estar acontecendo isso também. Olha que interessante aí, o Denis falando, trabalho com vendas já há alguns anos, fico muito tempo em pé, sentia muitas dores nos pés, né? Percebi que as dores passaram um pouco após o consumo do própolis, é isso? Ajuda na circulação, né, doutora? Sim, sim, é isso. É a vasoproteção ali total da própolis ali. Bacana. Fora que ela tem o poder analgésico dela também, né? Ela tem o anti-inflamatório, o analgésico, a gente não consegue isolar uma ou outra função da própolis, né? Ela é um fitocomplexo, ela não é, o própolis, por ser de abelha, ela não é da fitoterapia, mas é tão boa que a fitoterapia abraça ela e fala assim, não, queremos você aqui com a gente, né? É a apisterapia e não fitoterapia, mas é um produto que a fitoterapia usa em larga escala, porque é sensacional. Temos outra pergunta aí, doutora. Vamos lá. esclarecer se o própolis tem efeito positivo sobre a flora intestinal e se pode ser consumido por pessoa idosa, 89 anos? Sim. Ajuda até na desbiose. O que é uma desbiose? É quando as suas bactérias intestinais ali, elas entram em desequilíbrio e aí começa a dor ou até uma diarreia, alguma coisa, isso a gente chama de desbiose. A própolis, ela consegue selecionar ali as bactérias ruins que estão se proliferando e eliminar essas bactérias ao mesmo tempo que reforça algumas outras bactérias ali que vivem no intestino e que são essenciais para equilibrar essa flora. Sem contar que, como ela é um aliado muito forte para a imunidade e a nossa imunidade começa no intestino. Então, ela fortalece ali muito a microbiota intestinal. Seria muito interessante, teria que analisar aí essa pessoa de 89 anos, né? Ter um pouquinho mais de cautela, ver quantas gotinhas por dia, ver se tem alguma, algum problema hepático, alguma outra coisa, mas, assim, a própolis sempre vai trazer benefício. ela sendo usada com a devida cautela, a devida, o devido cuidado, ela sempre vai trazer benefício. Uma outra informação importante que a gente não pode deixar aqui de citar é a questão do sequestro de células mortas, né, doutora? Exatamente. De acordo com os trilhões de células que nós temos, morrem por dia aí, 50 bilhões e própolis ajuda sequestrar as células mortas. Então, isso faz com que o nosso sangue fica mais limpo, né, e oxigenação corra melhor e aí vai diminuindo dores, vai diminuindo o cansaço, as pessoas se sentem mais entusiasmadas, tem mais ânimos, né? Então, a gente tem essa preocupação aí. Sim. Bom, consumo além das gotas seria, seria que está, falando ali, será nas cápsulas, que é aquele concentrado, que é mais, tipo, acho que tem cápsulas de própolis liofilizada, de 500 miligramas, alguma coisa assim, seria isso? Ele é mais, assim, efetivo para você, quando você tem alguma inflamação muito grande ou algum outro problema e o médico prescreve, né, a própolis liofilizada numa concentração mais alta para ali tratar o problema momentâneo, né? Ele tem, sim, muitos benefícios e daí resolveu aquele problema pontual, volta para as gotinhas que elas são mais interessantes. até porque as gotas, né, principalmente a questão do própolis alcoólico, o extrato do própolis, né, propriamente dito, o álcool cereal aí que a gente utiliza, inclusive a informação que a gente passa, que a gente passou a utilizar agora, nosso própolis é 100% orgânico, nós passamos aí a utilizar o álcool orgânico, né, e o álcool é o condutor, é o condutor do própolis, né, das propriedades, e então a indicação do uso em gotas é porque atua mais rápido, né, embora é um tratamento alternativo, mas ele vai atuar aí com mais eficiência. Mesmo porque a própolis, vamos colocar aí a própolis alcoólica, ela extrai muito, mas todos, praticamente todos os fitocomplexos ali. A água, ela não consegue fazer essa extração, né, a resina ali, ela repele muito a água, então, assim, uma própolis alcoólica, ela tem infinitamente, ela é infinitamente melhor do que a própria exacosa. Óbvio que em alguns momentos vai precisar, é melhor usar aquosa do que não usar nada, mas se não tem a própolis que a gente recomenda é a própolis alcoólica, né, a própolis orgânica de um bom fornecedor, uma extração que a gente saiba ali que o manuseio da própolis que ela não foi colocada no chão na hora de coletar, né, que não tem essa contaminação, que a gente tem essa segurança, é dessa que a gente tá falando, a alcoólica, né, não tá falando da cosa que ela é muito, infinitamente mais fraca, são outros princípios ativos ali, não tem os benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, na alcoólica ela não está presente. É, no caso aqui, doutora, até pra ficar exemplificado aí pro pessoal. Desculpa, na cosa, né, eu falei alcoólica, é a cosa, na cosa ela não está presente. Ah, bacana. Aí aqui, a gente, quando a pessoa não pode, por algum motivo, né, quando a gente faz uma anamnese e a pessoa não é recomendado estar utilizando o extrato de própolis alcoólico, a gente indica a amora. Ó, riquíssimo antioxidante, é, tem flavonoides excelentes também, é, excelente pra memória, pra circulação, né, frutas vermelhas. Então, é, às vezes, é mais eficaz tomar um suco, comer uma amora, né, do que o própolis à costa. É isso que a gente sempre fala aqui. E essa informação a gente passa pra vocês porque, às vezes, o pessoal, inclusive, cobra, às vezes, até mais caro. Por quê? Porque é um pouco mais difícil, é mais demorado, fazer extração. e aí a gente fala, poxa, não compensa, né, é, pra que a gente toma, pra que a gente vai estar ali utilizando pra prevenções e tudo mais? Ah, pra criança, dar suco de amora é muito mais eficaz. sim, mas saiba, Shirley, que, é, o doutor Juliano, ele é um pediatra, ele tem ali, ele tá na faixa dos 30 anos, é um médico novo, e ele vem com uma pegada, assim, mais fitoterápica, ele prescreve ali as, as medicações, mas junto com as medicações, ele sempre prescreve mel, própolis, sempre tem um xarope à base de guaco, alguma coisa assim, pra facilitar essa mãe, né, ter a medicação ali, mas ele tem alguma coisa um pouco mais fitoterápica, e para as crianças, ele prescreve extrato de própolis alcoólico, ele põe ali as gotinhas dele no uso do tratamento, junto com o antibiótico ali, mas é alcoólico, ele não prescreve a aquosa, então, assim, a gente está falando de criança aí, na faixa dos 6, 7 anos de idade, menores, ele prescreve a, um xaropinho, alguma outra coisa mais natural, mas para as crianças, na faixa dos 6 anos em diante, a própolis que ele prescreve é alcoólica. olha que maravilha. O que vai constar mesmo aí, vai ser a dosagem que ele vai dar, menos gotas, mais gotas, mas para a criança também, acho que o efeito vai, é bem mais eficaz, né? É, inclusive, na prescrição, vem que durante o uso do antibiótico, vai usar ali o própolis três vezes ao dia, e depois para um preventivo, para melhorar esse sistema imunológico, porque o antibiótico acaba muito com as bactérias boas que a gente tem no intestino, né? Muito, aí ele coloca uma vez ao dia ali, para um preventivo, e assim, estimula a mãe também, né? A usar em si mesma, e usar em toda a família. É muito importante a gente estar divulgando, e sempre colocando ali quem está vendendo a própolis, sempre estimular os pais a usarem também, né? Porque é muito importante. É o exemplo, né, doutora? A criança, ela vai ali, crescendo dentro de um ambiente, e vai tendo o exemplo, não tem como ser diferente, né? Isso fica bem, bem assim, fácil de visualizar aqui, com os nossos pacientes. As crianças já acabam lembrando, ó, tem que levar, tá acabando. É bem interessante. Sim. E a gente fica até bem feliz. Oi, desculpa. Não, pode falar, Vila. A gente fica até muito feliz de os médicos saberem que os médicos, assim, tão novos, já estão partindo, assim, para o natural, né? Isso é muito bacana. Um pouco mais orgânico, um pouco mais natural, isso é muito... Eu também fico muito feliz, viu, em ver esses médicos mais novos aí, já estão preocupados com a qualidade um pouco mais fina, né? Uma qualidade de vida um pouco mais fina ali, uma... para a vida, porque fármacos, a gente sabe que conserta uma coisa, mais... Infelizmente, nem sempre... Oi, Shirley, eu estava acompanhando aqui vocês, e aí eu não quis interromper a fala, mas eu separei, sim, o videozinho do... Bacana. Vamos colocar para o pessoal dar uma olhada. Esse é o que a gente não se cansa de olhar. O da abelha com a resina, já, né? Preparando o própolis, selando a casa dela ali, calafetando a entrada da colmeia. Esse daqui é o da coleta. Show! Essa aí a gente não se cansa de ver, né? É, a gente passou ela na live passada aí, quem acompanhou, viu essa imagem? Meu, ficou espetacular, muito... muito bem captada, né? E sempre eu reforço aqui, volto a repetir, esse alecrim do campo aí, ele tem 10 meses de vida, tá? da propriedade lá do nosso amigo e apicultor, seu Adão. E é uma... A filmagem ficou perfeita, gratidão mais uma vez. E a gente não vai cansar, eu acredito que em todos os sábados nós vamos passar essa live, porque... Essa imagem nas lives, porque é muito lindo. A abelha coletando ali, a resina. Exatamente. Esse é o primórdio, né? Da extração do própolis ali, porque, como você disse aí, você fez uma citação da semana que eu tava aí, tem pessoas que comem a jabuticaba e não sabem que a jabuticaba dá no toco da árvore. Ela acha que dá igual mexerica, dá no chão, não sabe. Tem muita gente que não sabe dos produtos da abelha, além dos benefícios, não saber completamente os benefícios, agora já tá ficando sabendo bem mais aqui na live, também vai ficar sabendo como que a coleta dessa resina. Eu separei algumas imagens aqui também, de quando a gente foi com o grupo de imersão lá pra fazer a remoção das réguas. E aí, após esse primeiro período aí que a abelha foi fazer a coleta no alecrim do campo, ela leva pra colmeia e aí ela começa a fechar as frestas que propositalmente permanecem, são destacadas umas frestas nas melgueiras e aí a gente preenche com uma régua de madeira fechada assim. Incluímos ela. É o coletor inteligente, né? Coletor inteligente, isso mesmo. Não me fugir do nome dele. E aí ficam abertas essas frestas, a gente remove ali o excesso da resina, do própolis, coloca uma régua nova e aí é feito o fechamento lá. Elas fecham cerca de entre quatro dias a sete dias ali, né, Oche? Isso. Até por conta aí de questão de oxidação, luminosidade, isso aí a gente passa no treinamento, na imersão com a formação de colmeias pra própolis, né? E a gente tem aí todas essas informações. Mas o que precisa ficar aí registrado é justamente o formato, né? Pra as pessoas conhecerem, entenderem da onde vem o extrato que é comprado lá na farmácia de produtos naturais, na casa de ervas, onde, né, o nosso, da onde vem aqui o produto que o pessoal compra aqui. Aí, ó, as réguas, né? E elas vão ser, agora, as resinas aí, a própolis vai ser retirada, né? Sempre os materiais, antes disso, foram esterilizados. Certinho. Ó, o material de inox ali. As mãos, antes de fazer esse trabalho, todas foram higienizadas, né, com álcool certinho. E aí, tá lá, a Mila trabalhando um pouquinho, ó. É o cuidado, né? Você vê, porque tem, tem gente que coloca essas, os coletores no chão e tudo mais. Então, assim, é um cuidado e um carinho muito grande, né, com o produto que você tem em mão. Eu fico, assim, é, muito honrada de estar vendo esse trabalho tão, tão cuidadoso de vocês. Olha lá, o peso ali, a balancinha também higienizada, sempre tudo limpinho, né? E a preocupação sempre com o consumidor final e está sempre buscando um produto para a saúde. Não seria diferente, né? Dizem que é o que tem mais propriedade, mas a gente... É isso. Bacana, muito legal, muito bacana. Obrigado, Adriano, por essas imagens. Fica bem nítido, é muito legal você entender o que você está consumindo sabendo de onde vem. Isso é importante demais. Né? E assim, para a gente... Não tem como a gente não fazer uma analogia com a colmeia e o nosso corpo, né? Ali a colmeia, ela é um ambiente escuro, quente, úmido e com muito açúcar. Escuro, porque elas gostam ali do escurinho, quente, elas ficam batendo as asinhas ali para aquecer o ambiente delas. Tem os vapores de água, porque elas... O mel é um líquido, elas bebem também e tal. E não tem contaminação de micro-organismos na colmeia, né? A própolis deixa, mantém ali um ambiente estéreo, fantástico, o trabalho que ele faz na colmeia, ele... E a gente consegue esses benefícios para a gente, né? Não se perde esse benefício quando se toma a própolis, né? Então, se a gente comparar aqui o nosso corpo, as nossas células são as abelhinhas ali dentro trabalhando e você colocando a própolis, então você vai ter benefícios assim extraordinários, né? É isso mesmo, esse comparativo ficou perfeito e eu acabo até acrescentando uma questão que é de suma importância, né? Já que a doutora falou sobre aí as bactérias, né? Hoje, nós temos lugares que fazem tratamento com inalação das bactérias que saem, que estão ali contidas, presentes dentro da colônia ativa, né? Com inaladores mesmo, a pessoa sentada ali como se estivesse fazendo uma inalação aí convencional, só que o que está sendo inalado são as bactérias ali que vêm de dentro, vêm de dentro da colônia da abelha. Então, para a gente poder entender a importância disso, né? Às vezes eu estou com um pouco de dor de cabeça porque o sol é quente e às vezes a gente, né, utilizando o IPI, o calor é muito grande, é muito grande. E aí vem aquela dor de cabeça, às vezes a gente fica algum tempo sem tomar água, até por uma questão às vezes de ter que fazer aquele manejo rápido, não parar, né? Só pelo fato de abrir a tampa da colônia e a gente aspirar ali, respirar aquele, aquelas bactérias, a dor de cabeça vai embora. É impressionante, eu tenho certeza que vários outros apicultores já puderam ter esse benefício, né? E a ideia nossa aqui é tão logo aí para o ano 2024, já está trabalhando também com a inalação aí com as bactérias que estão ali contidas dentro das colônias ativas. Então, esse é um compromisso nosso aqui. Então, quando a gente já fala, o negócio já fica meio que gravado, né? E aí a gente já vai ter que começar a se cobrar um pouquinho mais e colocar em prática que essa ideia, ela já está aí já no plano de ação e estamos só precisando ali destinar o local já foi escolhido e só organizá-lo para que isso já venha a acontecer aí no ano 2024. É, bem bacana, bem interessante. Você vai cercando aí toda uma linha de tratamento, né? Com todos os produtos que elas podem fornecer para a gente. Essa maravilha da natureza que você cuida com tanto amor, né? Vocês aí do Sítio São Camilo cuidam com tanto amor das nossas abelhas. Ah, com certeza. As meninas têm uma dedicação ferrenha lá, cara. É todo dia, acho que ele acorda às sete horas da manhã e tá lá descendo, mexendo, levantando o quadro, mexendo com as abelhas. Direto eu chego para filmar as aulas ou fazer alguma filmagem para o YouTube. Já me deparo com ela lá embaixo, já nem espero. Tem mais uma pergunta aqui da Dirce, vou colocar aqui para nós. Eu acho que vocês estão no aparelho, tá meio ruim de ler, eu vou ler aqui para vocês, ó. O Sânia, no caso de pessoas com diabetes, como seria o uso da propice? Ou do propice? Então, teria que ver o quanto de diabetes essa pessoa tem, né? O índice glicêmico dela na faixa que tá, qual o peso dela, a idade. É difícil a gente falar, olha, é tantas gotas por dia, tantas vezes ao dia, porque tratamento é sempre muito individualizado, né? A fitoterapia, a apisterapia, ela trata os... Não é uma receita de bolo, ela é muito individualizada. Então, assim, se ela puder passar mais informações e a gente ter ali, eu tive a oportunidade de responder, mesmo que seja através do canal, mas mais individualizado, porque é complicado, porque vai ter pessoas com o mesmo problema, só que em outra faixa de idade, com outro peso, com outras complicações, e aí vai falar, serve para ela, serve para mim. E não é assim, é muito individualizado o tratamento. Até porque, aí na pergunta, está diabetes, né? E aí a gente tem que entender que tem diabetes tipo 1, tipo 2, e aí a coisa vai complicando, né? A melhor opção, no caso, é sempre procurar o auxílio de um médico, né? Porque você já leva a própria inscrição que você está tomando para o seu médico averiguar se ele pode ou não, se cabe uma análise para se está fazendo algum bem ou se está fazendo algum mal para você. Então, no caso, aqui falamos de terapia alternativa, mas em casos assim que você já depende de um medicamento para manutenção da sua vida. Então, você deve, quando for incluir alguma coisa, levar primeiramente ao seu médico. Ou um médico, ou um nutrólogo, ou um nutricionista, mas alguém que te acompanhe, né? Porque a gente falar aleatoriamente, ah, é 20 gotas, três vezes ao dia. Então, para mim, isso é bom, para você não é bom, para o outro pode complicar, né? É muito individualizado o tratamento. Isso. Saudações. Adriano, saudações ao nosso amigo apicultor aí, Daniel. Ele está dizendo ali que faz inalação, toma a pitocicina e também toma ferroada. É porque ele é apicultor, né? E já está recebendo o tratamento gratuito aí das farmacêuticas com asas. Gratidão, Daniel. Um abraço. Olá, Daniel. Meu querido amigo Denis, o Denis também está sempre acompanhando aí, assistindo os vídeos, deixando os comentários dele. Aí ele deixou na descrição que também costuma tomar de 15 a 18 gotas por dia, pela manhã, em um copo com água filtrada. Seria uma boa dosagem? Ele perguntou. Olha, num copo, eu acho muito, né? É num pouquinho de água, um bolinho de água. Porque se você está com dor de cabeça, vai tomar uma dipirona, você vai pegar um copo com água, vai pingar o frasco de dipirona, vai estar muito diluído, não vai? Entendeu? E o própolis é a mesma coisa. É um pouquinho de água, é só o veículo, só para conseguir engolir. Ah, é. Não é um copo de água, não. Olha, Shirley, eu acabei trazendo aqui porque você deixou para a gente o material para estudo. Achei aqui a edição que você deixou para a gente, ó. Ah, bacana. Por isso que eu pedi para você deixar depois no link. Eu não sabia que você estava aí com ele em mãos. Eu deixei, eu mandei nos comentários aqui e depois eu vou deixar. Quando a live finalizar, eu deixo o link lá na nossa descrição também. Para quem quiser acompanhar, essa é a edição já de mão, mas lá tem a prateleira, prateleira online aqui. Deixa eu ver como foi o nome. Estante virtual. Lá na estante virtual você encontra, é só procurar por este tema aqui, as abelhas farmacêuticas com asas. A Mila quer falar uma coisa aqui. O Daniel, com relação aí à inalação, estou com você, eu também faço inalação com a própolis e é fantástico também. Não sei se a doutora Sânia aí pode comentar alguma coisa sobre isso. Tem algum conhecimento? Quando você inala, ele vai diretamente ali para os pulmões e se tem bactéria ali, ela já faz o efeito de parar essa produção de muco, porque ela já, ela para a multiplicação das bactérias e dependendo da bactéria, se for uma estreptococos, alguma coisa assim, ela já mata, porque a própolis ela consegue matar efetivamente, né? Então, assim, é muito bom. Não é, não tem muito prescrição disso, né, na minha área, ali atrás de um balcão de uma farmácia, não tem muita prescrição, mas tem estudos, tá? A gente na fitoterapia, eu estou estudando muito parte de própolis, que está tendo muita mesmo, muito assunto sobre própolis e tem, tem descrito em literatura. Bacana, maravilha, é bom. Vamos lá, tem mais pergunta aí, Adriano? Nós estamos aí atingindo quase uma hora e lembrando, né, mais uma vez, sabadão, estamos falando aqui sobre saúde, isso é importante, eu acredito que isso muitas pessoas não conseguiriam estar acompanhando hoje, mas nós vamos deixar aí, né, o Adriano? Sim, sim, é uma informação que agora gravada já vai ficar aí por tempo determinado enquanto o YouTube estiver funcionando, enquanto o canal do Sítio São Camilo estiver online, pode acessar lá, vai estar sempre lá. Essa informação também vai ser passada ali para o Plantar em Casa, para quem viu no banner, para quem assistiu a live na semana passada também, é que nessa semana realmente o Carlos esteve muito ocupado, ele não não pôde ceder o stream para a gente ali, ele não pôde acompanhar lá, na outra live ele estava trabalhando, mas ele estava ali acompanhando e ceder o stream para a gente, mas ele falou que vai subir lá, então daqui a pouco está bem divulgado, bem disseminado ali, essa informação precisa chegar para todos, informação da saúde, então a gente tem que lidar com profissionais e tem que usar com sabedoria, porque senão você viu, as pessoas acabam tomando por conta própria e uma dica ali faz toda a diferença na vida, na saúde das pessoas. Tem a pergunta da dona Dirce aí, o Adriano. Ela está complementando, ela é a moça que falou que ela tem diabetes, ela tem 70 anos, 80 quilos, diabetes compensada tipo 2. Ela só está complementando ali. Ela colocou aqui que é bastante descompensada, né? Então assim, teria que ser um conjunto de coisas associada à própolis, né? Não só à própolis, porque como a diabetes é alta e está descompensada, teria que ajustar um pouco mais essa dieta, diabetes tipo 2, quando ela descompensa, as pessoas até falam assim, ah, mas eu não como muito carboidrato, eu não como muito doce, eu não como açúcar, não sei o quê, e ela está sempre alta, precisa ver se tem um lado emocional aí também, né? Então assim, a gente precisa fechar um quadro clínico, uma anamnese direitinho, né? Não é uma resposta no YouTube que vai conseguir. É, então, esse é justamente o tema da pergunta aqui da Benta, que ela estava comentando com a gente, né? Ela faz o uso lá, mas ela queria saber da quantidade de consumo, mais ou menos, eu não sei se é por peso, doutora, que se estipula a quantidade utilizada? Normalmente é o peso da pessoa dividido, fracionado em várias vezes por dia, né? Porque a própolis é com, quanto mais você conseguir consumir a própolis durante o seu dia, mais benefícios você vai conseguir, né? Ele se perde muito, o corpo usa muito rápido, né? Então, sei lá, cada duas horas está tomando um pouquinho, umas gotinhas de própolis. Aí nessa parte eu acho que a Shirley tem um pouco mais de vivência, né? Na parte terapêutica dela, ela tem um pouco mais de vivência, ela pode falar um pouquinho mais sobre isso? bacana, é assim, quando é, no caso, preventivo, né? Pode ser tomado aí três vezes ao dia, né? Aquilo que se consegue ali, 20 gotinhas, né? Preventivo é uma coisa. Quando você já está com algum problema, alguma inflamação, algo já em andamento, aí o nosso tratamento aqui, a nossa prescrição é a quantidade do peso em gotas, né? A quantidade do peso da pessoa, a quantidade de gotas que ela vai tomar dividida, fracionada, igual a doutora explicou aí. Então, por exemplo, se a pessoa tem 80 quilos, né? Ela vai consumir, né? Com um pouquinho de água, por exemplo, 10 gotas oito vezes ao dia, né? E assim por diante. e assim, não vai tomar constantemente, vai usar como antibiótico, por exemplo, durante 21 dias. E aí volta para o preventivo novamente. Por quê? Porque se a pessoa exagerar também, a pessoa pode, de repente, aí acordar uma hepatite. E aí a coisa se complica. Por isso que a gente sempre precisa fazer anamnese. Por quê? Para a gente investigar os casos, né? Quando o diabetes está muito descompensado, assim, a gente sempre tenta entrar numa, não só na questão de eliminação de glúten e de açúcares, né? Mas também reforçar com algumas fibras. Eu, por exemplo, aqui prescrevo a batata e a com. É uma excelente reguladora aí, acho que é da glicemia, e regula, né? O açúcar no sangue. Regula muito, regula demais, ela é muito boa. Então, e aí outra situação, né? A fala da doutora no início sobre o intestino, também a fibra da Iacon, ela vai fazer o intestino funcionar melhor e a gente tem aí que sempre se prevenir e saber que não é só uma coisa que cura. Quando o problema está instalado, né? Já está instalado ali, a diabetes tipo 2, ela está ali querendo adormecer, o pântris está querendo adormecer, está querendo ficar adormente. Então, o que você faz? Você tem que ativar, você tem que deixar ela ativa. Então, regulando, né? Tem que cuidar da oxigenação do sangue, então, alimentação que vai facilitar essa circulação, oxigenação do sangue, evitar refrigerantes, evitar conservantes, porque tudo isso vai implicar aí numa dieta legal, onde não só a própolis vai fazer o efeito, né? A gente precisa entender que tudo que a gente faz e que consome naturalmente precisa ser contínuo, né? E assim, ali, continuamente, todos os dias, sempre ali aquela, uma dosagem sem excesso, porque também o produto que é natural em excesso, ele pode trazer prejuízos. Então, assim, né? Tem que ter esse equilíbrio. Chás, pessoa, ah, às vezes, chá é bom, chá de cidreira é bom pra pressão, pra acalmar. Tem pessoas que se tomar muito chá de cidreira, acaba tendo efeito colateral aí e acaba complicando. Então, assim, nem tudo que é bom pra um é bom pro outro. E às vezes, tem gente que chega aqui, por exemplo, querendo o produto, aqui o própolis, o pólen, a geléia real, eu já vejo que a pessoa não tá em condições, a gente primeiro entra com desparasitação intestinal, por exemplo, porque se ela começar a consumir aqueles produtos ali, não vai servir de nada, 70%, 80% vai ser jogado fora. E aí, a nossa intenção aqui não é vender, simplesmente, é fazer com que o resultado aconteça. E pra pessoa ficar bem, ela tem que entender que os maus hábitos, eles precisam ser eliminados, porque senão também não adianta. E como a doutora falou também, a Sânia, aí, é muito importante esse lado também emocional. Isso prejudica também bastante, ficar muito atento a esse lado emocional também, que as pessoas, às vezes, têm um desequilíbrio exatamente pelo emocional, nem tanto uma doença ou alimentar, né? Então, é um conjunto mesmo. É. E só pra fazer um adendo aí, a Shirley falou das fibras da batata, ela age como um prebiótico no nosso intestino. O que é um prebiótico? É um alimento pras nossas bactérias boas, né? Então, assim, quando você alimenta as bactérias boas, elas também respondem, mantendo o imunológico mais alto. A própolis, quando ela entra no sistema imunológico, ela chega lá pro nosso macrófago, que é uma célula que a gente tem no sangue, e fala assim, ó, seu macrófago, tô dando essa força aqui pra você. Entendeu? Quando entra um vírus em contato ou um corpo estranho, esse macrófago, ele tem uma velocidade de resposta muito mais efetiva, não é? E assim é com o nosso intestino, ele vai fabricando ali as células da imunidade quando a gente consegue alimentar. E a fibra da batata e a com, ela é extremamente importante como prebiótico pra nossa imunidade. Então, quem ainda não viu aí, pode acessar depois ali da live no nosso canal. Tem o vídeo que a gente fez lá no sítio Santa Fé, no orgânico Santa Fé, lá da G, do Cavalcante, e a gente fez uma matéria especial lá sobre a batata e a com, ficou muito interessante. Então, pro pessoal aí que tem diabetes aí, pode acompanhar lá o nosso vídeo, vai ser bem esclarecedor pra vocês algumas informações também. E pra quem não quer ter, né? É melhor prevenir do que remediar. Muito melhor. Deixa eu só fazer um comentário aqui, o Ricardo, acho que fez uma pergunta, a diferença da própolis marrom, verde e vermelha, né? A própolis marrom, ela é muito no sul do país, isso, a própolis verde aqui no sudeste, né? Pega um pouco da faixinha do Paraná, São Paulo e sul de Minas, e a própolis vermelha é do nordeste. Bom, a própolis marrom, ela tem essa característica por conta das resinas que são colhidas ali das abelhas, né? Aqui no sudeste tem muito o alecrim do campo e elas, as abelhas, elas são fiéis às resinas que elas colhem, né? E no nordeste, eles colhem de um cipó que algum besourinho come, faz um furinho ali naquele cipó, o cipó vaza a resina e a abelha vai lá e consegue coletar essa resina. Existe a própolis amarela no Pantanal e tem mais, ao todo, são 14 tipos de própolis aqui no Brasil. Todas essas própolis, elas têm, são muito, digamos assim, na parte de imunidade, elas são muito parecidas, tá? O que vai mudar de fitocomposto ali é por conta da região. Então, não é só a planta, é o solo, a incidência de raio UVA e UVB nessa planta, porque ela vai, conforme ela recebe um raio maior ou um raio menor, de maior e menor incidência, ela produz o flavonoide diferente ali em concentrações diferentes. Então, é assim, complicado eu falar numa live a verde é isso, a marrom é aquilo, a vermelha é aquele outro, porque são, a que você conseguir consumir, ela está bem consumida, né? Ela está, a própolis, ela é importante, ela sendo marrom, verde, vermelha, amarela, ela, você tem que consumir uma própolis de qualidade. Não adianta você consumir a melhor própolis no mundo e ela ter um valor de 5%, entendeu? Se é uma tintura 5%, ela não vai fazer nada. Né? Então, assim, consuma a melhor própolis da sua região. Uma outra questão aí, em relação a essa questão da própolis, doutora, além de, da questão regional, existe também a questão de atividade comercial, né? Então, isso tem bastante diferença também, então, a gente já deixa esclarecido aqui. geralmente, dentre essas que a doutora falou aí, que são 14, as mais conhecidas são a marrom, a verde, a vermelha, e dentre essas três, o valor maior aí está entre a vermelha, que é a regiãozinha, começa ali num pedacinho do Espírito Santo e vai subindo, né? Hoje, um dos grandes produtores próprios vermelhos é o estado da Lagoas, tá? Só para ficar aí essa informação. Agora, é aquilo, qual é a melhor? Como a abelha processa através das enzimas, né? Então, a gente tem que entender que não existe a melhor, é aquela que vai ser usada ali, o que se tem ali, e é claro que a gente tem que também levar em conta que a própolis verde, ela tem um valor agregado muito forte, que é em relação à questão do artepelinc C, que é a substância, a propriedade aí, que, vamos pôr numa linguagem simples para todo mundo entender, é que combate a célula tumoral. Exatamente. A célula consumida. É o marcador químico dela. Exatamente. Então, o que que acontece? O que que a gente precisa procurar sempre? É consumir algo de qualidade, quem vai, quem tá consumindo como preventivo, qualquer própolis, é excelente, desde que tenha origem, desde que tenha qualidade, como a doutora mesmo falou há pouco, e, é claro, se for um caso já voltado aí para um câncer, alguma coisa mais com uma inflamação um pouco mais aí, já, ali, já um pouco mais instalada, né? Isso, tá mais, tá mais intensivo, a coisa, aí, eu aconselho e indico a utilização da própolis verde, porque a gente sabe que a eficácia é maior, num tempo, né, menor aí de uso, a eficácia vai ser maior. Então, sempre procurar entender o conceito, né, de produtos, porque, não é porque a nossa própolis agora é verde, porque eu vou desprezar que eu usava antes, que era marrom. Então, tem que ter isso bem em mente, todas as própolis são excelentes. Estado, por exemplo, ali, eu tô com uma cliente, estamos para dar uma orientação um pouco mais direcionada, a cidade de IEP mandou umas fotos aí da coleta. Não significa que, às vezes, esteja marrom e ali tem um pouquinho do esverdeado que não possa ter o RT-P-Linxê. É bem complicado. E aí, teve também imagem que ela me mandou que tinha ali a resina, ali a própolis vermelha. Não é do rabo de bujo que é encontrado aí do Espírito Santo para frente, porque nessa região nossa não tem. E aí, nós fomos procurar, né, com o nosso amigo biólogo Jordi e, inclusive, depois ele até passou aí pau vermelho, é uma erva, um arbuço, né, que dá ali a resina que provavelmente algum bichinho fura, alguma coisa ali, e aí dá uma resina vermelha. Mas não é a própolis vermelha que tem lá a concentração de flavonoides e fenólicos que são encontrados em laudos, né. Então, precisa ficar muito claro isso. Qual que é a melhor própolis? Aquela que eu tenho, aquela que na minha região produz. Como é que eu posso melhorar? Ah, quero a própolis verde. Então, eu tenho que ir atrás e plantar o alecrim do campo, né, a variedade apropriada que foi tratada na live anterior. Eu vou deixar o pessoal na curiosidade, assistam a live anterior. E aí, e ainda tem uma questão, se de repente na região não tiveram os piciolídeos que vão ali morder, machucar ali, né, os pulgãozinhos que vão morder, machucar o caule ali, também não vai acontecer ou vai acontecer com menor quantidade. Então, sempre procurar informação, pesquisa, entender o porquê, não começar com muita, não ir com muita sede ao pote, começar com uma quantidade exagerada, fazer experiências, testar, né, e a gente sempre fala, é cautela e, porque a gente está tratando com natureza, nós estamos tratando com ser vivo e cada região é uma região, cada clima é um clima e a gente precisa ficar atento a isso, né, o solo você tratando, perfeito, o solo aceita tratamento, só que dependendo das regiões não tem o clima, aquele, o rabo de bujo, por exemplo, de bugia, né, que é o da própolis vermelha, ele não vai legal, então, por conta do quê? Do clima, da temperatura, então, nós não vamos poder fazer chover no molhado. É como a gente querer plantar mirtilo aqui, não vai, o clima não favorece o mirtilo aqui em São Paulo. Então, e aí você pode... Eu posso ter um pezinho de mirtilo que dê bastante? Posso, mas... No vajo, bem cuidado. Exato, né, então, assim, tem muitas variações e na fitoterapia, o orgânico, ele não pode ser impecável, né, do orgânico, a folha orgânica, ela não é impecável, porque o impecável vem de pesticida, né, você joga o pesticida ali e não tem ninguém que vá predar aquela coisinha, aquela sua plantinha, né, e aí não tem fitoquímico, porque a planta, ela precisa de agressão para ela se proteger, né, e aí, ah, eu estou me protegendo aqui, eu vou aumentar meu flavonoide aqui, meu tanino, meu, enfim, o fitoquímico que for ali, né, para se proteger, e é isso que faz dela uma planta medicinal, né, é a agressão externa que ela recebe, se não recebeu nada, peraí, alguma coisa ali no bioma está errado. Sim, e isso é de suma importância, por quê? porque não adianta a gente vender uma ideia, vender a ideia de um produto que nem aqui nós temos, né, o projeto que já virou, está concretizado, estamos aí entrando em outras regiões com o projeto Valecrim do Campo, Própolis Verde, e não adianta vender ideia do que não vai acontecer, as pessoas precisam estar cientes de que pode virar como pode não virar, e qual que é o nosso intuito? É fazer com que vire, mas se não for possível a gente tem que partir para plano B, plano C, e que isso é maravilhoso, com abelha é possível, né, diferente de outras culturas, de outras atividades, então, você faz um pomar, por exemplo, de abacate, pô, se não der abacate você faz o quê? Corta a madeira e põe para fazer lenha, né, para fazer churrasco, não tem outro jeito, com abelha é possível, né, a gente sabe disso, por isso que eu tenho uma tranquilidade muito grande em trabalhar e deixar as coisas muito transparentes e levar as informações, né, do jeito que a gente vem fazendo aí, porque isso é de suma importância, muita gente precisa de informações, é carente de informações, e esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão e nosso propósito maior. Né, e a gente tem, é mais a que se preocupar em ter, temos a melhor própolis verde, temos a melhor própolis marrom, temos a melhor própolis vermelha, o Brasil tem a melhor própolis do mundo, né, a própolis brasileira, ela é a melhor do mundo, e isso não é a Sânia quem está falando, né, isso é descrito em mais de 400 artigos pelo mundo, tem, eu estou, peguei um artigo de um pesquisador ucraniano, ele fez uma pesquisa a respeito de, da própolis no tumor de mama, né, a própolis verde no tumor de mama, e ele está tendo, assim, nos estudos, está em vitro, e alguns em vivo também, já está nessa, então, assim, a própolis brasileira é a melhor própolis, a própolis americana é colhida de um, de uma árvore que se chama álamo, e ela é uma própolis amarronzada, e ela tem ali algumas, alguns fitotóxicos, né, então ela pode causar alergia em algumas pessoas, a nossa própolis brasileira não tem isso, então acho que é importante a gente ter a melhor própolis possível, né, a gente já tem aqui todo um ecossistema que favorece demais, e a gente tem que trabalhar para ter o melhor produto possível. Maravilha, e falando já em produtos, então logo aí, nas próximas lives aí, eu acho que a quarta live, nós vamos estar trazendo produtos que são produzidos através de extrato de própolis, através de própolis, eu acho que a gente vai estar cumprindo aí a missão de informação, porque às vezes quando alguém aparece aqui e acaba encontrando algum produto desse aqui conosco, fala, nossa, mas faz isso também? Então, é uma série de produtos, é infinita as possibilidades de produtos, né, medicinais aí que favorece, ajudam em controle de bactérias e enfim, nós vamos deixar um pouquinho aí no ar a curiosidade e vai chegar esse momento e aí já fico convite aí para a doutora estar participando conosco desse dia. Participo sim, e o Adriano pediu para eu deixar umas dicas pequenininhas, então vamos lá. Está com uma espinha, um pouquinho de hidratante, duas gotinhas do extrato de própolis, faz aquela homogenizada, passa na espinha que vai secar essa espinha, vai dar tudo certo. Ah, estou com uma herpes labial, pinga o extrato ali na herpes. Ah, estou com dor de garganta, faz um chazinho, guassatonga não é tão fácil de encontrar, mas consegue, então faz um chazinho de guassatonga ou de malva, pinga cinco gotinhas de própolis, faz gargarejo, três, quatro vezes por dia, vai ajudar. Estou com uma micose de unha, nada cura, vai lá, pega seu olhinho essencial de melaleuca, pinga uma gotinha da melaleuca, pinga uma gotinha da própolis direto na unha, vai tratando essa unha que você vai ver que vai ficar maravilhosa. Que mais, Adriano, que eu posso te dar de dica? É tanta coisa que a gente acaba se perdendo, realmente a gente não anota ali, não deixa guardadinho, vai passando. Deixa um pulo com própolis, tem pomada cicatrizante com própolis, tem creme dental, tem uma infinidade. ele experimentou lá no sítio, o creme dental também. Ah, então. Gengivite, gente. Hoje a hora, saí já esse produto. A gengivite é assim, inflamação tem que sangrar, você tem que sangrar ela para ela ser curada ali. Com a própolis, não precisa sofrer desse jeito. Põe ali a própolis, faz um bochecho, põe como um enxaguante, dá uma escovadinha ali, você vai ver que vai te ajudar bastante. É infinito o negócio aí, a gente pode ficar aí se listando aí, fazendo um checklist aí para a madrugada fora, mas não é esse o caso. A doutora aí também está aí já há algum tempo, nós estamos aqui, doutora, não parece, tá? O papo está tão gostoso, há uma hora e vinte e três minutos, quarenta segundos. Olá! E aí a gente quer aqui agradecer eu preciso saber se a doutora precisa fazer alguma colocação a mais aí para a gente poder estar dando uma encerrada. O pessoal que está nos acompanhando também, sabadão, às vezes tem alguma coisa aí para fazer, então já fica aqui os nossos agradecimentos por estarem acompanhando aí nosso trabalho. Na próxima semana, acho que é dia 10, Adriano, acho que vai ter aí com os produtores, eles ainda nem sabem disso, mas já vão ser convocados, convocados já, e tanto os que já estão produzindo, cultivando o Alecrim, tanto para aqueles que estão iniciando aí com os trabalhos, vamos estar fazendo aí um trabalho participativo, e nesse sentido, a gente deixa aqui, eu já vou me despedir, já vou deixar aqui meus agradecimentos, uma gratidão imensa pelo tempo aí que está aí a doutora nos dispensando, o Adriano aí por conduzir os trabalhos de forma, com excelência, né, e só gratidão, gente, gratidão mesmo, uma boa noite, um bom sábado a todos, e até o sábado que vem. Gratidão à doutora, Adriano, todo mundo aí acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado, e um bom final de semana. Gente, eu agradeço. Desculpa, doutora, você vai ser o encerramento, já aguardo. Ah, então tá bom. Obrigado aí mais uma vez aí pelo apoio, pela colaboração no nosso trabalho. Obrigado, Mila, obrigado, Chile, por mais um voto. Valeu, Adriano. Vamos aí, cada dia melhorando mais para conseguir trazer as informações de forma mais clara. Pessoal, acompanha aí, quem apareceu meio despercebido na live aí, lembra de comentar, lembra de compartilhar esse assunto com o pessoal e não se esquece de se inscrever aí também, tá? O pessoal sempre acaba deixando. A gente não tem muito costume, não tem muito hábito de lidar com as redes sociais, mas a gente vê direto. O pessoal, clica aí, se inscreve, dá um joia, realmente faz total diferença para a entrega do conteúdo do YouTube para as pessoas. Então, quanto mais agradável aparecer o nosso conteúdo ali, mais o YouTube acaba entregando. então, assim, a gente não acaba retendo informação e não precisa necessariamente ficar compartilhando e fazendo o trabalho do boca a boca. Dá o joia, se inscreve no canal e deixa sempre um comentário, deixa sempre uma pergunta, a gente está sempre de olho respondendo ali na medida do possível, né? Enquanto o volume ainda está baixo, a gente consegue um ótimo controle, mas fazemos um grande esforço para responder a todos e muito obrigado, meninas, muito obrigado, doutora Sânia, foi realmente uma aula esclarecedora, o pessoal gostou bastante aqui pelos comentários, bem legal, bacana, muito agradecido, gratidão. O que eu tenho para dizer é procurem uma própolis de qualidade, procurem produtores que cuidam desse produto com o carinho necessário, não deixem de usar, ah, o médico não soube indicar, procure um nutricionista ou um farmacêutico, um fitoterapeuta, sempre vai ter alguém que vai conseguir indicar certinho para você a sua dose, te individualizar no tratamento, não deixe de aproveitar os benefícios da própolis, gratidão a vocês, meninas, gratidão mesmo pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, o produto, a minha está aqui, eu faço uso, recomendo, obrigada pela oportunidade, obrigada. e aí, E aí,